Vou Te Contar Fundamental, mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto e o mar E tudo que nasce e contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vendo em mansinho a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Da segunda e o cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esqueçamos de contar Fundamental, mesmo amor É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Era cidade Da segunda e o cais A eternidade A eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esqueçamos de contar O amor O amor se deixa surpreender Enquanto noite Vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Sozinho 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 Luz E das estrelas que se esqueçamos de contar E das estrelas que se esqueçamos de contar E das estrelas que se esqueçamos de contar Sozinho E aí